Tá aí o Neymar. Normalmente ele é o último a sair do ônibus, né? Agora os jogadores vão se reunir ali no vestiário, naquela preparação com os uniformes e daqui a pouquinho eles estarão aqui no gramado pra fazer o aquecimento dentro do campo. Jogadores em campo fazendo o seu aquecimento, tá aí o Neymar, a principal estrela da seleção brasileira. Hoje imagina-se com um pouquinho mais de condicionamento em relação ao jogo contra a Coreia do Sul, onde ele tinha perdido bastante tempo ali fazendo o tratamento no tornozelo, mas hoje já teve um tempinho maior pra fazer um condicionamento. Quero saber do Guilherme e do Pedrinho lá no gramado, que estão acompanhando bem de perto ali os jogadores, essa volta do Neymar um pouco mais inteiro, né Gui? Contra a Coreia ele jogou bem, no primeiro tempo ele jogou bem, deu uma quedinha no segundo, mas aí o jogo já estava resolvido com 4 a 0. E o processo de recuperação foi muito acelerado, né? A gente não imaginava nem ele já estar em campo contra a Coreia. Teve um bom desempenho dentro das suas limitações físicas e técnicas, né? Ele perde um pouquinho a questão física pra fazer a recuperação do tornozelo. Obviamente a prioridade era tirar a dor, né? Pra que ele pudesse ter os movimentos naturais, ganha um pouquinho de ritmo com aquele jogo, né? No segundo tempo um pouco mais dosado e agora obviamente com uma preparação melhor, mais inteiro pra chamar um pouco mais a responsabilidade. Tá começando a definição de quartas de final, vale-vaga na semi, vale-vaga entre os quatro, e olha o Neymar, primeira bola dele, ele tenta arrancar pra ver no campo de ataque, acaba desarmado, o Vini tentou, dividido ali com o Iura no lead, brasileiro reclamaram ali de toque de mão, e o Juizão não marcou não. Olha o Vini Júnior chegando, cabe o tiro, trouxe pro pé direito, tentou bater lá pra área, a Sousa rebateu. O Neymar tentou um drible ali, foi desarmado e segundo o Bombeira. E o Juiz concordou, né? O último toque teria sido ainda do Neymar. Neymar. Boa, a bola ali pela meia-direita onde está o Paquetá, vai pro Casemiro. Ficou forte ali, a provação você vê que o Casemiro precisou se livrar rápido da bola. Rafinha. Volta a jogada pro Thiago Silva. Neymar. Aqui na esquerda, Vini Júnior. Agora que ele encara a marcação, percebeu que já viu uma dobra ali, tocou no meio pro Neymar. Esse é o Thiago Silva. O Neymar bota pra correr em cima da marcação, acelera o jogo, mas aí o passe errado. Faz o corte ali com o Vasco. Boa, a bola aqui na meia-esquerda pro Neymar. Ele rapidamente aciona o Vini Júnior. O Brasil insiste, Thiago Silva. Pro Neymar. Traz pro pé esquerdo, tenta o drible, invade a grande área, vai pra encarar a marcação, bateu direto pro gol. A bola fica ali nas mãos do Livakovic pra fazer a defesa. Mas foi o primeiro bom momento ofensivo do Brasil, organizando bem ali a sua jogada. O Brasil coletivamente faz um jogo ainda com muita dificuldade. Coletivamente a Croácia é melhor, ela consegue se impor no meio campo. O jogo tá muito no início ainda, mas os três jogadores de meio campo da Croácia estão jogando muito bem até agora. Vem a bola lançada, subiu ali pra tirar o próprio Danilo. Na sequência o árbitro pega uma falta ali em cima do Neymar na tentativa de saída de bola do Brasil. O Brasil vai bater a falta com o Neymar. Uma grande fila de jogadores ali na entrada da grande área. O Neymar faz o levantamento lá na segunda trave. Rafinha tentou bater pra trás, chega tirando a zaga. O Danilo aqui pelo lado esquerdo. O Neymar se apresenta, tenta... Ih, rapaz, passou bonito pelo Brasovic. Foi puxado ali pelo chamado cangote, né? Sai cartão amarelo para o Bronorich. Camisa número 11. Danilo. Neymar. Volta a bola no Danilo. O Brasil toca a bola. Danilo com alguma liberdade ali. Neymar se apresenta. Já sai em cima dele a marcação ali do Brasovic. Thiago. Do Thiago para o Marquinhos. Neymar está ali do lado dele. Também recua um pouquinho para vir buscar o jogo. Tentativa do lançamento. Achou Rafinha ali por dentro. Dividiu. Ganhou a primeira. Perdeu a segunda. Casemiro. Neymar. Casemiro. Paquetá. Aí o Neymar. Passamos da marca dos 40 minutos. Tentou botar na frente. Acelerou. Acaba de novo sendo desarmado. O Pasalic voltava bem por ali. Vini brigou. Insistiu. Foi para o chão. É falta em cima dele. E o Brasovic já está no hit. Já está no hit. Já está em amarelo. Já fez três faltas. Fez mais uma agora. É. Exatamente. Partiu o Neymar. Bateu direto. A bola desviou rapidamente na barreira. O golou do Lima. Como a gente faz a defesa. A barreira abriu. E ela tocou ali no ombro do jogador. Repara ali como a barreira abriu. E ela toca no ombro ali do cara que estava no meio. E o jogo vai sendo levado aí para este final com o placar de 0 a 0. Já já nós vamos passar aí pela marca dos 45. Final da primeira etapa. Zero para a seleção brasileira. Zero também para a Croácia. Fase de quartas de final. Lembrando que empate no tempo normal leva à prorrogação de 30 minutos. Se o empate persistir, cobranças de pênaltis. Neymar veio buscar. Toca à frente com o Vini Júnior. De novo o Neymar. Vini se manda. Croácia vem de uma invencibilidade já de seis meses, né? Nos últimos dez jogos. Bola lá em direção ao Neymar. Bateu no Ianovic. Sobrou para o Vini. Invadiu o pé direito. Golou para o Neymar. De costas. Bateu. Toca no zagueiro. Tira. Olha o Vini de frente. A batida. Salva. E acaba o Ianovic. E na sequência o Alta dando impedimento lá no começo da jogada, né? Ele esperou para ver o que ia acontecer, mas marcou impedimento lá no começo da jogada. Os brasileiros reclamam um toque de mão ali. E aí na minha visão também a bola bate ali sem a... O jogador está se girando, né? Então a bola acaba batendo no braço ali sem querer, né? E para mim também não houve a penalidade reclamada. E houve sim o impedimento exatamente porque aquele contato com o braço não habilita. O brasileiro. Tentativa da bola na frente. Danilo cortou. Completa ali o Thiago Silva. E aí o Neymar. Vai tentar agora com mais liberdade tentar arrancar em velocidade. Tem o Vini aberto lá na ponta. Ele prefere trazer por dentro. Aí a tentativa do passe não é bom, mas o Rafinha consegue voltar e recuperar. O Neymar ficou no chão lá atingido pelo croata. Você está vendo aí o Neymar, né? Que recebeu um encontrão lá no lance anterior. Ficou no chão, mas está em pé. Já está tudo certo. Aí o Neymar. Tenta trazer ali por dentro. Muita gente na marcação. Ele tenta de novo. É desarmado. A bola espirra. Cai ali com o Danilo. Tentativa de novo com o Neymar. A bola deu sorte ali porque ela bateu no croata. Sobrou para o Richardson. Para o Neymar de frente. A batida. Salva o Livakowicz. Veja de novo a boa jogada na enfiada de bola ali para o Neymar. Deu sorte, né? Porque a bola rebateu e sobrou para o Richardson. E aí o Richardson dá um passe espetacular. Mas o goleiro de novo, né? O Livakowicz. Salva com o pé direito. Neymar encosta. Danilo se manda lá na esquerda. O Neymar prende um pouquinho. Espera alguém. Faz o drible para cima do Brasovic. Quando ele tenta no Vini Jr. Chega rasgando ali o Lovren para fazer o corte. O Brasil está sempre um segundinho atrasado na marcação, né? E quando você dá espaço para a Modric, para a Kovacic, o jogo vai sendo construído, né? Construído com certa qualidade. Não consegue ter uma finalização precisa. Uma finalização clara. Mas é um time que vai controlando as ações do jogo. dificultando realmente que o Brasil construa. Tem que pressionar um pouquinho mais. O Brasil tem que tirar a bola da Croácia, reter a bola e aí sim começar a dar um pouco mais de opção de passe. A sensação que a gente tem, Milton, quando o jogador da Croácia pega na bola, tem duas, três opções de passe. E o Brasil não. Está dependendo sempre da individualidade. Neymar se apresenta. Tenta trazer por dentro. Opa! Uma pegada mais forte ali do Brozovic. E vai sair cartão amarelo para ele, não. Sim, é a quarta falta dele. Pelo lado esquerdo, Rodrigo. Neymar. Volta para... Jogada ali para o Marquinhos. Thiago Silva. Marquinhos. Vem buscar o jogo ali, Neymar. Tem o Rodrigo pertinho. Joga curto com ele. Danilo aberto lá na esquerda. Volta no Neymar. Rodrigo passa ali pela frente. Traz o Neymar para o pezinho direito. Tenta o lançamento. Foi bloqueada a bola. Fica fácil ali para o goleiro Livakovic fazer mais uma intervenção. Está aí o Rodrigo. Boa bola. Richardson para o Neymar. Vem o goleiro e bateu. Tira outra vez Livakovic. De novo. Sai bem demais o goleiro Croácia. A frente do Neymar para fazer mais uma defesa. Quando sai essa troca de passes rápidos ali na frente da grande área, o Brasil sempre chega bem. Olha o Neymar. No meio de dois. Tocou para o Richardson. Protegeu o Neymar. Devolveu. Tira o zagueiro. Modric vem por ali. Croácia que está classificada para as semifinais da Liga das Nações, né? Que teve neste ano a sua disputa da fase de grupos e a classificação dos semifinalistas para disputarem no meio do próximo ano, né? As semifinais. O Brasil de novo rouba a bola. Está aí o Casemiro. Está aí o Anthony. Pedro ajeitou para o Rodrigo, para o Neymar. Olha o Danilo passando lá na esquerda. Vai entrando ali por dentro o Rodrigo. A bola chega lá no Danilo. Vai tentando se recompor ali o time da Croácia. Neymar foi para cima dele o Modric. Bola voltou para o Sousa. Levantou na área. Tira de cabeça. O Thiago Silva. Ajeitou o Pedro. Ajeitou bonito ali para o Neymar. Rodrigo parte. Lançamento para ele. É agora. Mamba, mano. De frente. Tenta o drible. A bola desvia. Casemiro. Neymar pede. Cercado ali por dois. Acha bem o Militão. Deixa passar para o Anthony. Uma bola vai no Danilo. Do Danilo. Lá do outro lado. O Neymar encarou. Perna esquerda. Rolou para o Rodrigo. Linha de fundo. Rasga o zagueiro. Põe para fora. Muito bem. Já entramos no último minuto. Pode ser o último ataque aí da seleção brasileira. Mas gol no último ataque também vale. Vale tanto quanto no primeiro. Está aí o Thiago Silva. Para o Marquinhos. Se fecha a Croácia. O Brasil vem. Bola lá pelo lado esquerdo com o Danilo. Encosta para o Neymar. O Neymar procura alguém lá na entrada da grande área. Se apresenta a Paquetá. O zero para o Brasil. O zero para a Croácia. É o terceiro 0x0 da Croácia na Copa do Mundo. Vamos a mais 30 minutos. Apita o árbitro. A bola volta a rolar aqui no estádio Cidade da Educação. Este 0x0 de Brasil e Croácia. Lá vem a cobrança do Neymar. Bola vem alta ali na entrada da pequena área. Toca de cabeça. O Pedro, a bola espirra. Você torcendo aí. Tamo junto na Copa, hein? Para o Brasil passar para disputar a semifinal na próxima terça-feira. Agora, na sequência, uma falta cometida ali pelo Neymar. O Neymar se apresenta para buscar. Tem passando o Rodrigo. Ele prefere abrir o jogo para o Danilo. Antony faz o lançamento para dentro da grande área. Vai subir o Neymar. Ajeita. Tenta o Pedro. Tira o zagueiro. Volta a bola no Neymar. Neymar tem o Danilo ali. Prefere prender. Joga por dentro. Paquetá. Tira em Oronovic. Paquetá vai brigar e vai fazer a falta. Danilo. Neymar se apresenta. Rodrigo abre mais à frente. Neymar. Rodrigo. Trouxe para o pé direito. Sai o lançamento na área. A bola passa por todo mundo. Consegue o jogo. Está aí o Neymar. Tocando para o Danilo. Marquinhos. Deve ser o último ataque do Brasil neste primeiro tempo. Era bom fazer um golzinho agora, hein? Olha o Neymar. Tocou para o Rodrigo. Devolveu no Neymar. Cabe o tiro. Preferiu rolar. Paquetá para o Neymar. Foi para a área. Veio o goleiro. Foi driblando. Goleço! Gol! Gol! Neymar! Um gol com a cara do Brasil! O Neymar começa a jogada. Faz a tabelinha. Aciona o Paquetá. Que devolve. Que devolve. Ele tira do goleiro e quase sem ângulo. Bota para dentro. E que golaço! Estas é aqui na cidade da educação. Que golaço do Neymar. Que golaço do Neymar. que ele conseguisse dar um drible curto tirando o goleiro para fazer a finalização. E a gente poderá. E a gente poderá esperar aquele momento. setenta e sete gols cada um. Mas eu ia dizer, Pedrinho, aproveitando que nós estamos no intervalo da prorrogação, né? Muita gente fala, não, o Neymar não está jogando nada. Melhor deixar de fora. O time sem ele vai melhor porque ele é muita estrela. É por lances como esse que o nosso maior craque não pode ficar fora do time. Nunca, de jeito nenhum. Tendo condições físicas, tem que jogar em todos os momentos. A gente até tira a credibilidade, às vezes, de quem fala isso. Agora, você lembra o que você falou antes dele pegar na bola? Já me esqueci, Pedrinho. É, porque é muita emoção você falar assim. É um momento legal para sair o gol. Para sair o gol. E saiu, Milton. Porque eu tinha dito que poderia ser o último ataque do primeiro tempo, né? Dom Carmo, ufa! Meu coraçãozinho está pulando em cima da mesa aqui, ó. Ainda bem que ele ficou bom naquele tornozeiro, né? Que golaço, que golaço. Vai sobrar lá do lado esquerdo para o Rodrigo. Rodrigo tenta lançar no contra-ataque o Neymar. Vai para cima dele o zagueiro, Guivardiol. O Neymar tenta. Opa! Por trás ali a falta do Neymar. E a Croácia tem pressa. Conseguiu dominar o Petkovic. Está de costas para o gol. Chega rasgando para fazer o corte. E o Brasil agora, de novo, tem a chance do contra-ataque com o Neymar. Segura a bola. Marquinhos passa. Se atrapalha inteiro ali o Neymar. E perde a bola. E deu hora de ter dado uma virada para o lado de cá, né? É falado que aqui de cima é mais fácil fazer, né? Do que jogando lá embaixo. É verdade. Mas tem que empurrar para o companheiro que passou, dá. Está aí o Neymar. Sem pressa vai chegando ali para a cobrança do escanteio. Bate curtinho o Antony. Deixa com o Neymar. Neymar retorna a jogada ali para o Fred. O Brasil tenta valorizar a posse de bola. Ficar com ela. Deixar o relógio andar. Por dentro o Antony. Cercado ali por três. Cavadinha para o Neymar. Chega atropelando para fazer a falta ali o Petkovic. O camisa número dezesseis. É falta para o Brasil. É tudo o que o Brasil quer agora. Uma falta atrás da outra. O jogo vai parando. O relógio segue andando. Passamos aí da marca dos nove. E o Antony se atrapalha. Erra, perde a bola. Mas vem para consertar o Fred. Tira aqui de trás do Danilo. De cabeça devolve mais uma vez. Aqui na marcação o Pericite. Neymar na briga. A bola vai sendo recuada. Quase se atrapalhou ali o Kivardiol. Bola para o Orsic. Vai arrancando pelo lado esquerdo. Bateu para o meio da grande área. Batida! Gol da Croácia! Num contra-ataque rápido. A bola cruzada ali no meio da grande área. Ele chegou livre, né? De frente, sozinho. Bateu forte. Para empatar o jogo na prorrogação. Marca de onze minutos. Está empatada a prorrogação. Muito bem. Temos pouco mais de três minutos para o final da prorrogação. Brasil tem a bola no ataque. Movimentação do Danilo. Neymar na dividida ganha o lance. Ih, rapaz, meteu um chapelaço ali para cima do Vlasic. Briga o Lovren. E o árbitro vai dar falta do Neymar ali em cima do zagueiro da Croácia. O jogo está parado. Lá vem a cobrança do Neymar por meio da grande área. Subiu ali o Thiago. A bola segue viva. Marquinhos a batida. Spam! O goleiro! O Livar Kovic, hein? Que fase! O cara está pegando tudo, hein? Zero a zero no tempo normal. A prorrogação termina em um a um. E os pênaltis decidirão a sorte de Brasil e de Croácia em direção à semifinal. Você fez teste cardíaco quando a gente veio para cá, Pedro? Como é que você está? Você está bem, seu coração? Eu acho que eu estou legal, mas está acelerado, meu. Lá vem o Rodrigo. Está autorizada a cobrança do camisa 21 da seleção brasileira. Ele partiu, pé direito, a batida pega o goleiro. Defende Livar Kovic. Lá vem o camisa número 10 da Croácia. Perna direita na bola, a batida e o gol da Croácia. O Brasil não pode errar agora, né? Se errar agora, acaba o jogo. Vem o Marquinhos para a cobrança. Está autorizado o zagueiro brasileiro. Também destro, perna direita na bola, a batida na trave! Acaba a Copa do Mundo para o Brasil. De novo em quartas de final. De novo contra um adversário europeu. Depois de ter dominado o jogo, ter saído na frente na prorrogação. O Brasil perde nos pênaltis. Você vai vendo imagens aí do Neymar. A gente tinha mostrado ele sentado ali no meio. Estava meio cabisbaixo, meio com a cara susuda. Mas depois ele desabou no pranto, né? Agora é um choro. Essa imagem que a gente está recuperando aí para você. É um choro bem sentido mesmo do Neymar. Com esta eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo.